Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para apresentar a vocês a nossa sinopse de processo coletivo. Sinopse de processo coletivo da editora Juspod, número 54 dessa coleção, sinopse para concursos. Eu estei para concursos há algum tempo e já usei muito das sinopses da Juspod, eu sempre admirei a coleção. E aí eu senti a falta de um material completo, didático, sobre processo coletivo. É uma matéria que vem caindo muito em concursos, todos eles, magistratura, MP, defensoria, procuradoria. E que tem vários livros no mercado, mas nenhum tão objetivo e tão completo quanto a nossa sinopse. Então a ideia é facilitar o trabalho de vocês, a gente segue a formação da coleção, tem dispositivos de lei que eu fiz questão de destacar também para ficar mais fácil. Doutrina, corrente, jurisprudência, enfim, está bem bacana. Espero que vocês gostem. Grande abraço.